Olá pessoal, agora vamos para a última parte da nossa entrevista aqui com Paulo Machado e Ricardo dos Santos. Aqui eles vão falar agora sobre dicas para você poder implementar um vlog corporativo educacional em sua organização. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Paulo, o que fez dar certo o vlog dentro da sua organização? Então, na Cacau, Wagner, como para tudo na área de treinamento, enfim, negócio, você trabalha com planejamento. Nós temos um planejamento com alguns temas já definidos de gravação de alguns vídeos, de algumas pílulas, inclusive isso está na minha meta. Mas também é o fato de desenvolver conteúdos voltados para a necessidade do negócio em si. Outro fator importante é você poder mensurar esses conteúdos. Hoje nós temos um case na Cacau que nossas visualizações vão de 92% a 95%, sem uma obrigatoriedade para que as pessoas assistam. Ou seja, elas conseguirem entender, interpretar que isso faz parte e ajuda a alavancar o resultado lá na ponta. Então, no resumo, é um bom planejamento, conteúdos bem definidos e meios para mensurá-los. De certa forma, o humor é só a cápsula que envolve essa pílula. Sim, o humor é só a cápsula. E até com a questão do humor, Wagner, acho que a gente tem que ter um blend do humor e da seriedade. Porque nós temos públicos diferentes aqui, perfis diferentes. Tem pessoas que vão gostar em ver um toque de humor, mas tem outras que vão querer uma seriedade. Então, a gente constrói isso de uma forma bem alinhada à expectativa do nosso público. Ricardo, o Paulo falou uma coisa interessante, que é a questão do limite do humor. Sim. Ou seja, você tem que ser criativo, mas, ao longo do tempo, você está dentro de uma corporação e não pode ali exacerbar. Como você pensa essa questão do humor? Eu acredito que essa dosagem é muito importante. Então, até complementando o que ele falou, eu vou muito na linha do que o Paulo mencionou aqui, sobre os motivos pelos quais esse tipo de formato dá certo. Eu acho que tem muito a ver com alinhamento, descobrir necessidade, levantamento de necessidades, o que realmente o público precisa para gerar justamente esse interesse. Até por uma questão de metodologia andragógica, o adulto só aprende, ele só se identifica, ele só se interessa por aquilo que faz algum sentido para ele. Então, por isso que essa dosagem é muito importante. Se, de repente, o profissional descobre, começa a perceber que são vídeos de humor, isso pode, de alguma maneira, desqualificar o conteúdo. E isso acaba sendo ruim, pode depor contra esse formato. Então, eu acredito que a tendência é que a gente continue, sim, como você falou, tendo essa questão da cápsula do humor, mas ele precisa entender que aquilo é importante, que aquilo vai fazer sentido e que aquele conteúdo ele vai poder praticar. Ou seja, ele precisa identificar a aplicabilidade daquele conteúdo no dia a dia dele. Caso contrário, vai ser algo descartável. No primeiro momento, ele vai curtir, vai achar legal. Ah, a empresa está trazendo um novo formato, tudo. Mas aí, se ele não conseguir entender que aquilo, ok, tem algo bem humorado, mas é algo prático e que ele vai enxergar uma aplicabilidade para o dia a dia dele, aí sim, a tendência é que ele continue vendo e continue divulgando e continue compartilhando, inclusive, esse vídeo. Acho que isso é muito importante também. E de forma geral, que outras dicas você poderia dar? Em relação à questão do próprio vlog, é claro que o conhecimento do negócio é importante, né? Não adianta nada também eu ser um bom apresentador, eu ter essa dosagem do limite do humor e etc, e não ter o conhecimento. Eu acho que essa identificação, pô, esse cara que está falando, ele realmente tem o conhecimento, né? Quem é essa pessoa? Eu acredito que... E é por isso que os vloggers corporativos, eles dão muito certo, porque rola essa identificação. Porque seria muito fácil eu contratar um profissional, né? Fora da companhia, um ator, um comunicador, só que não ia comunicar, ou seja, no sentido prático. Ah, legal, ele é um profissional, mas ele não sabe o que é vender. Ele não sabe o produto que eu vendo, ele não conhece o meu produto. Então, ficaria muito distante da realidade. Não, é um profissional, é um cara que trabalha e que usa o mesmo crachá que você. E é esse cara que está falando pra você. Então, isso eu acho que é fundamental, essa identificação. Paulo, suas dicas? Eu vou ser bem transparente na questão do humor, tá, Wagner? Eu acho que você, eu acredito mesmo, que você vai poder imprimir um humor ou não, você vai ter que entender a cultura da sua empresa. A cultura da empresa nada mais é que o jeitão dela. Qual que é o jeitão do seu presidente? É ali que você consegue desenhar como é que vai ser a comunicação do seu vídeo, né? Eu já falei sobre o planejamento, mas eu vou bater nessa tecla novamente. Ao meu ver, se você colocou num planejamento ao longo do ano os vídeos, isso tem que ocorrer, porque as pessoas lá na ponta, elas têm uma expectativa. Então, não pode ser algo que comece e morra, sabe? E aí volta de novo um PBT transformado um SCORM para a pessoa fazer. A pessoa, ela já adaptou. Eu vejo isso até na questão, por exemplo, das receitas que são colocadas no Facebook. Hoje a maioria trabalham por vídeo, né? Você vê as pessoas fazendo alguns jogos de cena ali e você pega muito rápido. Quando você tem que ler uma receita de algum prato, já é cansativo. Então, isso é uma tendência que veio para ficar. Então, você tem que trabalhar muito bem isso daí e eu acredito que, por final, você tem que se identificar, gostar da área de educação e do negócio da empresa que você está, porque é aí que tudo faz sentido. Desde a criação de um vídeo até um conteúdo presencial mais elaborado, sabe? Mais requintado, onde você vai envolver 8, 16 horas. Essa é a minha dica final. Falar com paixão daquilo que você está passando, né? Acredito que isso é fundamental. As pessoas percebem isso, né? É muito fácil você falar daquilo que você vivencia, daquilo que você tem experiência. Foi o que eu falei. A identificação é espontânea. A coisa fria do profissional distancia. Agora, quando eu tenho um próprio colaborador, esse cara é colaborador, ele trabalha aqui, eu encontro com ele no corredor. Acho que isso é muito bacana, né? O cara te vê no vídeo, mas aí no meio da empresa ele te encontra, ele conversa com você e aí ele cria uma expectativa tipo, e aí? Quando que vai sair o próximo vídeo, né Paulo? Acho que isso é fundamental, cara. E essa questão de conhecer o negócio, Wagner aqui, até por uma questão de orientação do nosso presidente, existe uma ação chamada Pé na Loja. Nas grandes campanhas nós vamos até a loja e trabalhamos como se nós fôssemos esses colaboradores, né? Esses parceiros que são os nossos franqueados e consultores. E ali, cara, é uma lição enorme ali, porque você aprende as particularidades que você pode imprimir no vídeo. Então, ao meu ver, o conhecimento do negócio é isso. Não é simplesmente desenvolver o conteúdo e estar dentro do escritório. É estar lá na ponta. É pegar os pormenores daquela consultora de venda, daquele franqueado e transformar isso por meio do vídeo, como o Ricardo falou, com paixão, com verdade, com brilho nos olhos. Porque as pessoas olham e falam assim, nossa, quando que é o próximo vídeo? Eu preciso assistir. Pra você ensinar, você precisa viver. É verdade. É a questão do viver e até mesmo assim, Wagner, a gente tem que ter humildade e muitas vezes tirar o chapéu e saber que lá você aprende e muito. Você entendeu? Você pode buscar conhecimento teórico, mas a prática na realidade está na ponta. Eu, Paulo, de verdade, nós aqui na nossa área acreditamos na Cacau que tudo isso vem dando certo porque a gente fala a realidade dela. E essa realidade dela, deles, dos franqueados, das consultoras de venda, vai muito ao encontro de saber o que está acontecendo ali. O que é? Qual é o problema? Porque às vezes nem em sala você consegue resgatar esses problemas. Porque você tem uma pauta para ser trabalhada durante essas oito horas. Um plano de aula. Um plano de aula a ser respeitado. E lá na ponta não. É lá que você consegue enxergar isso. Paulo, Ricardo, muito obrigado e desejo ainda mais sucesso para o vlog corporativo de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Aqui é só celebridade. Até porque eu estou fazendo um processo para o Big Brother e não vai ficar legal. Vou te cortar. Olha que calor da porra, meu.